Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só pessoal, com os vestibulares do Enem chegando, estudantes que ainda não sabem a carreira que pretendem seguir, podem visitar uma feira de profissões em Prudente. Vou falar com o Rubens Nakato mais uma vez, ele está no local para mostrar para a gente quem for até a feira, encontra o que Nakato? São vários cursos que o pessoal vai poder ter esse contato e a salvivência universitária. Aqui atrás de mim, por exemplo, o projeto Beta, ele traz todos os cursos integrados nessa área, trazendo para a área da tecnologia, o pessoal pode conhecer até o metaverso aqui, viu, Casa Grande? Tem muita coisa bacana. Vou falar um pouquinho mais, eu estou aqui com o coordenador de marketing da universidade, trazendo então para perto dos estudantes essa vivência universitária, mundo acadêmico, que o pessoal pode conhecer de perto aqui, vários cursos da instituição. Perfeito, é um momento único desses alunos, estudantes do ensino médio, que estão nesse momento agora da escolha da profissão. Estamos aqui de segunda a sexta-feira dessa semana, a partir das sete e meia da manhã, com essa vivência, essa experiência, né? São todas as áreas do saber, são mais de 60 cursos, temos oficinas aqui também, então o aluno vai viver essa experiência na prática daquilo que ele sonha em fazer como uma profissão. Está chegando a reta final agora, principalmente para quem está no último ano do ensino médio, né? Para prestar o vestibular, ajudar a definir o curso que a pessoa quer seguir, a carreira profissional. Perfeito, o momento de decidir é agora, e o local ideal, caso haja dúvida ou queira conhecer um pouco mais a profissão, é aqui na Unoeste, no nosso Salão do Limoeiro, segunda a sexta, ainda dá tempo, você pai que está assistindo, você aluno que queira visitar, caso sua escola não esteja aqui conosco, venha para cá, tá? Estamos aqui das sete e meia da manhã até meio-dia, e na parte da tarde também, a partir das uma e meia às cinco horas, você será muito bem recebido. Bruno, você estava me dizendo, numa conversa prévia, previsão aí de 10 mil estudantes passando aqui pela feira. Isso mesmo, ao todo são praticamente 10 mil estudantes aqui, pegando o estado de São Paulo, a nossa região aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná também, mais de 150 escolas se cadastraram e vão viver essa experiência aqui junto conosco. Certo, Bruno, obrigado pelas explicações, sucesso na feira, muito bacana mesmo, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo acadêmico, a universidade, como é que funciona, e principalmente essa área da tecnologia, aqui é um prato cheio, viu, Casa Grande? Muito legal, Ana Cássia, sempre bacana compartilhar com quem está em casa. Valeu pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.